O que é que você pode fazer? Muito bem, é que é o primeiro, tá? Eu acho que eu falo a primeira coisa, eu acho que eu vou fazer duas coisas. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E que deram praia de garimbo de meu coração assim Fazer o meu amor, que faz o meu rio E que deram praia de garimbo de meu coração assim Amém. 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 Amém.